o mostra do que a mostra a justiça que é brasil rapaz em justiça que não acogazinho né a chuva não aperta não chuva é aqui tá chovendo também eu não consigo interagir com o negócio não não consegue interagir com o negócio Eita eu acho que o brisa caiu ele falou não aperta a chuva não agora está em slumo o que é que caiu ai caraca agora você se tornou o líder do grupo e aí e aí e aí